Existem, assim, os colunistas e existe você. Imagina. Você entende isso? Você sabe que eu não paro para pensar nisso. Eu, 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 todo dia, eu faço do colunismo um sacerdócio. Eu trabalho que nem um louco. Escrevo coluna de domingo a domingo, desde que eu me coloquei nesse campo. Você não sabe, eu sou um cara antigo, das antigas. Não é. Sou. Eu, quando estava estudando, meus pais falaram assim, você tem que ser médico, engenheiro ou advogado. Que era do tempo. Que era aquele que percebeu. Inclusive, tinha o tal do científico. Chegava no segundo ano do científico, você tinha que se decidir entre humanas e exatas. E eu não sabia nem para onde eu ia. Para onde ia. Mas eu gostava do jornalismo. E tinha um exame que eles faziam para descobrir qual a profissão que a gente tinha que seguir. E eu fiz esse exame. E deu jornalismo. Uau! Mas eu entrei na faculdade de engenharia e fui me formar engenheiro. Só que, no meio desse caminho, eu entrei no jornalismo. Entendeu? Que legal, Flavinho. Eu entrei. Da faculdade ainda, eu passei a trabalhar com jornalismo. Não era ainda obrigatório a faculdade. Depois passou a ser. Agora não é mais. Mas eu comecei a trabalhar e fui trabalhar com rádio. Porque eu gostava muito de esporte, como gosto até hoje. E fui buscar um lugar, uma brecha na rádio Difusora Guarulhos. Peguei um amigo meu, fui lá. Chego lá, encontrei o diretor de esportes, Oswaldo Tassi, falecido, saudoso. E, não, você vai trabalhar comigo e tal. E passei a trabalhar na rádio. O irmão Henning era o narrador e eu o repórter de campo. Maravilhoso. E aí eu fui para o jornalismo e tal. Meu cunhado, Orlando Duarte, que foi também um respeitado comentarista esportivo, me apresentou ao Ferreira Neto. O Ferreira Neto, ele tinha uma... Ele foi diretor-geral da TV Excel. Ele já era da política, o Ferreira Neto? Não, não, não. Ele era um jornalista, foi diretor-geral da TV Excel. Quando a TV Excel fechou, ele estava trabalhando. Quando chegou lá a Polícia Federal, encerrando as atividades, foi ele que retirou o cristal do transmissor. E ela saiu do ar. Que foi um terrível desastre para todo mundo. Fechamento de uma televisão, fechamento de empregos, etc. E aí o Frias deu para o Ferreira Neto, o Otávio Frias, uma coluna de televisão na Folha da Tarde. E eu passei a trabalhar com o Ferreira. Só que ele escrevia coluna em algum lugar que eu não sabia onde era. E eu trabalhava no escritório do Marcos Lázaro, que era um empresário que tinha todos os artistas na mão. Roberto Carlos, Wanderlei, Erasmo, Simonal, Elis. Todo mundo era do Marcos Lázaro. E eu passei a fazer assessoria de imprensa do Marcos Lázaro. E aquilo, o cara mexendo com esporte, mexendo com artista, você vai pegando... O traquejo. O traquejo e gosto pela coisa. Aí um Ferreira Neto, um dia, logo no começo, ele liga para mim uma tarde e fala assim, escreve a minha coluna hoje porque eu não vou conseguir. Eu nunca tinha escrito uma coluna em televisão. Sim. E naquele tempo não era que nem hoje. Escreve no computador e manda. Sim, não, era na datilografia. Não, era lauda e máquina de escrever. E você tinha que levar a coluna. Claro. Então, eu escrevi a partir daquele dia em diante. Isso é, estou falando de 1971, 72. Ele nunca mais escreveu a coluna dele. Passei eu a escrever. Com o nome dele, claro. E escrevi a coluna da Folha da Tarde. E peguei gosto por aquilo. E aí me formei engenheiro, só que eu não aguentei. O engenheiro que virou jornalista e está tudo certo. E está tudo certo. E, Flavinho, você, por exemplo, você hoje navega muito bem, principalmente nesse digital, enfim. Você percebeu muita diferença do jornalismo de entretenimento, de colunismo de celebridade, do que você fazia para hoje? Vou te falar. É bom você perguntar disso para mim. Sou um cara inteligente como você que pergunta coisas que a gente pode falar abertamente. Olha, o colunismo de televisão, lá atrás, sempre foi levado muito a sério. raros eram aqueles que falavam da vida dos outros. Tinha umas revistas semanais, Amiga, etc., e tal, que se dedicavam a falar dos outros. Foi lá que o Imperial inventou aquela história da cenoura. Lembre-se, foi um negócio desagradável. A cenoura que foi com o ator com o... É, aí é que está me faltando o nome dele. Eu vou lembrar, eu vou lembrar. É, é um cara bacana, um cara sensacional. Mário? Mário o quê? Mário. Descubro. Mário. Mário. Eu vou lembrar já, já. É, é Mário. O cara bacana que recentemente estava vendendo... Hambúrguer na praia. Hambúrguer na praia. Sabe, foi namorado da Bete Faria. Cara bacana, mas o Imperial... E um conchavo com o Daniel Filho, que perdeu a Bete Faria para esse rapaz, inventou a história da cenoura. E aquilo, para ser desmentido, foi um negócio desagradável. Mário Gomes. Mário Gomes. É o meu nome, eu tenho Gomes no nome, olha como eu esqueço. E eu esqueço uma coisa dessa. Mas eu tenho cenoura. Nunca fiz isso. Nem ele, coitado. Sim. Mas aí, você falou da imprensa. Eram poucos, mas tinham. Mas é uma coisa com responsabilidade. Apesar do Imperial ter feito isso, havia muito respeito. O que eu observei... Quando eu comecei a fazer coluna no digital, no UOL, que foi a primeira coluna de televisão... Canal 1. Canal 1, no UOL. Lá não foi Canal 1, foi Flávio Rico mesmo. Mas eu sentia a diferença. O cara que sempre escreveu no escrito e passa a escrever numa internet, a resposta é imediata. Aquilo que você escrevia, que demorava 24 horas para alguém responder, porque tinha que responder por carta... Já tinha o e-mail nessa época, mas demorava sempre um pouco. Na internet, passa a ser imediato. A tua responsabilidade dobra. Claro. E, claro que eu senti a diferença. Mas o que eu noto de diferença daquele tempo para agora é que as pessoas dão notícias, muitas vezes, por ouvir falar e sem checar. Às vezes, falando da vida de pessoas, às vezes, falando da vida de empresas, o que é lamentável, entendeu?